Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mensagens de Fé para mais um vídeo preparado com muito amor e carinho para abençoar sua vida, e juntos meditarmos na palavra de Deus. Antes de ir para a mensagem de hoje, me responde aí nos comentários, você é uma pessoa grata? Gente, no vídeo dessa semana gostaria de falar sobre gratidão, gratidão, meu querido, é o reconhecimento de uma pessoa, por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio ou um favor. A gratidão é parceira da palavra agradecer, e quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer o outro. No contexto bíblico, gratidão é o reconhecimento das bençãos recebidas, dadas por Deus para nós, através da sua infinita graça. Salmo 103, verso 2 diz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum dos teus benefícios. Amados, precisamos aprender a ser gratos a Deus, por tudo que Ele faz em nossas vidas, estudando. Encontrei alguns exemplos de gratidão na Bíblia, segundo Samuel 9, verso 1, Davi pergunta de um de seus servos, se havia alguém da casa de Saul para ele fazer algum bem. Davi e Jônatas fizeram uma aliança de fidelidade, e passado a morte de Saul e Jônatas, Davi lembrou dessa aliança, e foi encontrado Mephibosete filho de Jônatas, um homem aleijado. E a partir daí esse homem sempre estava à mesa com o rei Davi, e lhe foi restituído tudo o que pertencia ao seu pai. Que atitude de gratidão linda! Posso citar aqui também. Quando Maria, irmã de Lázaro, derramou aos pés de Jesus um óleo de nardo puro, e enxugou com seus cabelos, como um gesto de gratidão a Jesus pela ressurreição do seu irmão Lázaro. Ela foi criticada por, entre aspas, desperdiçar aquele perfume, mas ela não estava preocupada com as críticas, e ainda foi defendida por Jesus, quando disse que aquela atitude seria lembrada para sempre. Amado, Jesus não esquece uma atitude de gratidão verdadeira da nossa parte. Um outro exemplo de gratidão, está em 2 Reis 4, onde mostra a tsunami tem comum acordo com seu marido, planejando fazer um quarto para hospedar o profeta Eliseu na casa deles, pois eles reconheciam que Deus usava o profeta Eliseu. E como forma de gratidão à atitude desse casal, Eliseu profetiza que essa mulher seria mãe, e a profecia se cumpriu na vida dela, que bênção maravilhosa essa mulher recebeu. A Bíblia também fala sobre ingratidão, no Evangelho de Lucas capítulo 17, relata quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. Dez leprosos são curados por Jesus, e somente um volta e agradece a Jesus por sua cura. Dez curados, um com coração cheio de gratidão, e nove ingratos seguem seu caminho. A diferença entre eles é, o que voltou para agradecer, recebeu a cura e a salvação. Irmãos, optar pelo caminho da gratidão é sempre a melhor alternativa. Gratidão nos faz entender que as bençãos recebidas superam as dificuldades, os problemas que enfrentamos, e gerem em nós um coração adorador. Você tem agradecido a Deus pelas respostas de oração? Pelas bençãos recebidas? Pelos livramentos no dia a dia? Se sua resposta foi não, te convido agora a fazer esse agradecimento a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida e na sua família. Vou ficando por aqui. Essa foi a mensagem do vídeo de hoje, espero que você goste, e seja ministrado pelo Senhor com essa palavra. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, deixa seu like, comenta aí dando suas sugestões, e não esqueça de se inscrever no canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo preparado com todo carinho para abençoar sua vida. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.